Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, ela tá reagindo aqui ao TIF, né? Parece que essa matéria aí de dizer que a Sony teve mais lucro que a Microsoft Mesmo que os ROIDs que ela receba é menor do que a Microsoft que é dona, né? Do Call of Duty, né? E parece que isso afetou aí até o TIF, né? Então, vamos reagir aqui E vai tá um pouquinho acelerado, né? Porque o vídeo é de mais de 10 minutos Então vamos lá, sem enrolar, vamos tá vendo aqui o TIF em colapso Com a matéria do meu Playstation, ainda por cima Ah, ele não é fanboy não, gente TIF não é fanboy, o TIF é o cara ali, ó Pô, bem parcial Indicam que o Playstation pode lucrar mais com o Blackboard 6, né? O Call of Duty aí O Playstation pode lucrar mais Mesmo sem deter os direitos da franquia Vamos continuar a ler Isso se deve aos investimentos que a Microsoft fez pra comprar a editora e manter o game em seu serviço Embora o Xbox receba 70% da receita das vendas do Call of Duty O Playstation com seus 30% pode ver um lucro maior A Sony, olha, mano, esse aqui quebra demais Olha esse aqui, ó A Sony não teve que desembolsar quase 70 bilhões pra aquisição Evitando a necessidade de compensar esse gasto Ó, mano, na moral, gente Não é possível, mano Não é possível Pra quem tem meio neumônio aí Já entendeu a burrice dos caras aqui Meio neumônio, não precisa ter um inteiro Vamos lá, explica aí Olha a conta que os Google estão fazendo Pra tentar fazer esse malabarismo, pra inflar isso aqui É a mídia tentando inflar o ego dos fãs de Playstation, né? Porque pra quem não acompanhou e quem tava dormindo aí Com o tempo todo A Microsoft comprou a Activision Blizzard inteira Com 70 bilhões de dólares E agora o Call of Duty vai sair essa semana O Call of Duty vai sair no dia do lançamento do Game Pass E a Microsoft manteve o Call of Duty no Playstation Pelo tal, a gente vai manter aqui o Call of Duty no Playstation Mesmo porque se tirar do Playstation aí Ferrou tudo, né, meu querido? Né? Porque a galera do PC não vai comprar Vai jogar pelo Game Pass Vocês não vão comprar Vão jogar pelo Game Pass Resta a galera do Playstation comprar, né? Alguém tem que sustentar aí, né? Só que no Playstation os caras vão ter que comprar o jogo a preço cheio Detalhe, 70% da receita das vendas Dentro do Playstation é da Microsoft Ou seja, é a Microsoft lucrando diretamente Dentro do Playstation Não só com a venda do jogo, mas qualquer Itens dentro do jogo também Tá, vamos lá Eu acho que o Tiff não entendeu E o cara que fez a matéria também Convenhamos, né? O cara foi burro, né? Mas vamos lá Eu entendi O que eles querem dizer Mesmo eles fazendo essa matéria aqui Também que só tem esse recorte, né? Eu não sei se tem mais coisa Porque o Tiff bota o que ele quer Mas vamos lá Vamos lá Vamos tentar entender isso aqui Por que eles estão falando que vai ter Tira o bagulho da compra Tira o bagulho da compra Porque eu acho que é idiotice Tá? Vamos lá A IP é da Microsoft hoje Certo? Então Pra fazer o jogo Ela gasta Tem gasto pra fazer o jogo Tem gasto pra fazer o marketing do jogo Tanto é que Isso é uma matéria dizendo que A Activision Que é da Microsoft Gastou um dinheiro violento Só no marketing do jogo Imagina na produção do jogo Então assim O que o cara tá querendo dizer é o seguinte Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui Mas bem esdrúxulo Pra galera poder entender Imagina que eu Tenho ali a minha barraquinha de lanche E o Tiff tem a dele O Tiff é dono ali Dos lanches dele Ele chega pra mim Pô cara Você não quer vender meus lanches aí Na sua barraquinha não? 70% do lucro é meu 30% é seu Eu falo Beleza Sendo que o custo de produção dos lanches É todo dele Ele que vai gastar com o pão Ele que vai gastar com a carne Ele que vai gastar com alface Tomate Batata palha E o que for que tiver naquele lanche lá Todo gasto ali é dele Então o que eles querem dizer aqui É o seguinte Que desses 70% Que a Microsoft pega de lucro Por cada jogo que vende Com certeza o 70% Óbvio Não vai tudo pra ela Ela vai ter que pegar parte desse lucro E botar Pra poder pagar o que foi O que o jogo custou Pra ser produzido Não tô nem falando da compra Esquece a compra Vamos botar só o que o jogo custou Pra ser produzido Entende o que eu quero dizer? Acho que é por isso que os caras Os caras estão querendo dizer Que vai ter mais lucro Não é que a Sony vai ganhar mais dinheiro É que o dinheiro que a Sony pega É todo pra ela Só que os 70% que a Microsoft pega Não é todo pra ela É E não é Porque ela vai pegar desse 70% Ela vai ver ali O quanto custou pra fazer o código Ela vai tirar ali de cada jogo que vender E simplesmente pra poder pagar O custo de produção do jogo O marketing do jogo Enfim Os servidores que ela tem que manter ligado A falta de vendas que vai fazer Tem que ver se vai vender o serviço também Né? Tipo Se vai ter mais assinantes Entendeu o que eu quero dizer? Então assim Porra Tem todo um gasto que a galera Parece que não usa Porra da cabeça E eu que não sou nem especialista Nessa porra Nem me julgo tão inteligente Eu entendi O que eles querem dizer É que o cara que fez a matéria também Porque eu não sei que eu tive Cortou essa parte É que foi burro também De focar na compra da Activision Isso é outra coisa Entendeu? Isso é outra parada Entendeu? O que os caras lá na gringa Tão falando É isso que eu falei Tipo Que o lucro desse 70% Que a Microsoft pega Por cada venda Não vai todo Pro bolso dela limpinho Ela vai precisar tirar dinheiro daí Pra poder pagar O que o jogo Custou pra ser produzido Fora pra manter o servidor ligado Entendeu? Que no caso O servidor lá no Playstation Também é a Microsoft Que paga Não é a Sony Tá Mas convenhamos A compra da Activision Foi focada no COD Nos consoles PC E no Candy Crush Do celular Só Os outros dão dinheiro? Dão Mas não Cara Eu acho que se juntar Todos O World of Warcraft Overrath Se juntar Todos os jogos de console Não dá O que o COD faz O dinheiro que o COD faz É absurdo Então Desses 70 bilhões Mais da metade Foi por causa do valor do COD Junto com o Candy Crush Que também faz dinheiro Pra cacete Acho que faz até mais Que o COD Lá no celular Eu acho que faz mais Não tenho certeza Mas nos consoles De todos esses jogos De consoles e PC O COD É o que faz Disparadamente Mais dinheiro Entendeu? Então ele carrega Tudo nas costas Praticamente Meu amigo O COD É só um do pacote É só um do pacote Vocês não tem noção Do que aconteceu Eu não sei Eu acho que não caiu A ficha dessa galera Na indústria ainda O que é a compra De uma Activision Blizzard O World of Warcraft Maior e maior De todos os tempos Overwatch Hoje em dia Hoje em dia já não faz Mais esse sucesso Todo King Crush Tem noção com essa merda Dá dinheiro no celular Sim Isso dá dinheiro pra caramba No celular Então assim Fora todas as outras franquias Que vieram juntos Crash, Spyro, Tony Hawk E por aí vai A lista é gigantesca Então assim Você vê como que eles Pra inflar o ego Do fanzinho do Playstation Começam a disporcer as coisas Na verdade Eles fizeram uma conta Os especialistas Fizeram uma conta Em que a Sony Vai lucrar mais Com o COD Olha isso Mesmo pegando 30% Porque a Sony Não teve que desembolsar 70 bilhões Primeiro Repetindo A Microsoft paga 70 bilhões Não foi só o COD Não tem que repetir Franquias inteiras Estúdios inteiros Não só o COD Segundo Quem disse Quem foi o cagadão de regra Em que a Microsoft O cálculo da Microsoft É Ela tem que pagar Esses 70 bilhões No primeiro COD Que ela lançar Cara O Tiff não pescou O que os caras quiseram dizer Tudo bem Que a matéria Foi escrita de maneira burra Mas ele não pescou Eu só de olhar Pra essa matéria Que eu já entendi Deu pra entender É difícil Então peraí Tudo que a Microsoft Ganhar nesse COD Ela tem que ganhar O suficiente Pra pagar os 70 bilhões Eu não entendo Vocês são tão burros Assim É óbvio que a Microsoft Investiu esses 70 bilhões Pra colher esses frutos A longo prazo É no COD Desse ano É no ano que vem É no World of Warcraft É no Starcraft Agora entrando Também no Game Pass São novos jogos De outras franquias Novas franquias Todos os estúdios lançando jogos Tem toda a questão de marketing De propaganda De anunciantes De parcerias Da porra toda De consoles De Game Pass De licença de jogo Sendo vendida Vendendo jogo no PC No Playstation No Xbox Não sei o que Aí os caras Resumem tudo isso Toda uma coisa complexa Nem eu Eu pensando nisso Com certeza tem muito mais coisa Além disso Tem que com certeza Você não pescou Eu pesquei E você não pescou Você só está focando Na compra Você também não está enxergando As empresas também erram Nos seus investimentos Quantas vezes as empresas erraram A própria Microsoft errou Achando que aquela plataforma De streaming Que agora não lembro o nome Não deu certo Ué Ela errou O celular também Que ela fez Não foi pra frente Errou As empresas erram A empresa é trilionária Por causa do Windows Entendeu Os outros setores da Microsoft Não chegam nem perto Do sucesso que o Windows é Entendeu Ela é trilionária Pelo Windows Não é pelos outros setores A compra dessa De 70 bilhões de dólares Acho que vocês não tem noção De quanto dinheiro é isso Mano E se vocês tem noção De quanto isso tudo foi feito Eles já sabem Quando que eles vão pagar isso Eles falam Olha Deixa eu pegar essas 70 bilhões aqui Eu não sei Só que eu não sei as contas Mas eu vou supor aqui Os casos vão gastar 70 bilhões Para comprar a TV Bom O especialista não pode supor Essas contas aqui Mas ele pode supor as contas Beleza 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 O especialista aqui Não pode fazer os cálculos E dar a opinião dele Mas o TIF pode supor E fazer os cálculos Beleza A gente vai ter um faturamento A gente vai ter um faturamento Assim Assim Média Eles tem todas as expectativas Deles E tal Ninho Másco E etc Em tantos anos A gente paga esses 70 bilhões Tá ligado Juntando isso aqui Isso aqui Isso aqui Fazendo essas estratégias E etc E tal É óbvio que eles tem Todo um planejamento Aí vem um jornalista Imbecil Para inflar A gente idiota Na internet Não porque Aqui ó Só tem que pagar 70 bilhões Por isso É que vai lucrar Um código Você se entende Por que era necessário Milgrave Vocês conseguem entender isso Por que a Milgrave Era necessário Porque a gente pegava Isso aqui E a gente ficou Eu fiquei esses anos Todos em fazer esses vídeos E tal Isso aqui vai corruir Na mente do busteleiro Gamer Todos os dias Todos os dias De uma merda dessa Vai deixar o povo Mais burro ainda Você deixou seu povo Também burro pra caramba Seu povo da Milgrave Também é um povo imbecil A maioria deles Não são todos Mas a esmagadora A maioria é imbecil Falar merda pra caralho Entendeu Só que A diferença É que você bota a cara Eu boto a cara Às vezes eu também falo merda E os 99% das pessoas Que estão lá nos comentários Criticando Não bota a cara Quando Milagre Tem alguma foto deles Lá no perfil Porque geralmente É foto de Goku Do Naruto Do Saitama Ou um F Um S Enfim Né Às vezes eu penso Tá Como eu vejo umas burrices Assim Dos cara O cara do busão Ali Tá ligado O cara do busão Indo trabalhando no McDonald's E tá lá escrevendo no Twitter O Microsoft Vai falar Aqui ó O Microsoft é burro Ele não sabe o que tá fazendo Bicho Você enxerga O cara que trabalha no McDonald's Ele é burro Não entendi essa colocação Que tu fez Não entendi isso aí Mas tudo bem Você enxerga Pelo amor de Deus Como ele consegue fazer uma análise Minimamente Prudente com relação ao negócio É só um negócio burro Eu vejo uns treinos lá Que os caras Fipando e mandando Clip de Flow Games Eles adoram fazer essas análisezinhas Também Não porque aqui o Game Pass Custa 20 dólares Então 20 vezes A número de assinantes Eles acham que é assim Que funciona a conta Não tem anunciante Não tem funcionador Não tem parceria Não tem nada É só X número X número de assinantes É complicado Não é complicado Mas é isso aí Tem que ter paciência Fala aí no outro vídeo A gente tem que ter paciência Porque é complicadíssimo É muito foda Mas é isso aí É muito complicado Porque você também não entendeu O que eles quiseram dizer ali na matéria Eles foram burros Mas você também não entendeu Entendeu? Eu já pesquei Logo de cara Entendeu? Claro que eu fiz aqui Uma coisa da minha cabeça Não estou afirmando nada Mas é o básico do básico Entendeu? Então Quem vê a matéria de primeira Acha que a Sony vai fazer mais dinheiro Ela não vai fazer mais dinheiro Nem de longe Óbvio que não 70 para 30 é muito óbvio Que ela não Porém O que sobra depois Dos gastos Do que você tem que fazer pagamento É os caras querendo dizer Que a Sony vai ter mais lucro Por causa disso Tirando o fato da compra ali Que eu achei burrice Colocar a compra que não tem nada a ver Mas beleza Bom O vídeo acabou Enfim E eles fizeram a comparação ali Só com a loja da Playstation Só com a loja da Playstation Enfim Bom É isso pessoal Eu entendi dessa forma Tá? Como eu falei Eu não sou nenhum especialista Não sou nada Só estou dando a minha opinião E a opinião é isso A opinião é você É Vai ser divergente Você não vai ter a mesma pessoa Com a opinião que você Mesmo porque É opinião Porque a gente não tem os números Assim como o cara ali Só está dando a opinião dele O especialista O jornalista Ele está dando só a opinião dele Ele não está afirmando nada ali Entendeu? Ele está dando a opinião E a opinião é isso Você chega ali E faz uma contra-argumentação A opinião da pessoa Simples assim Tá boa Só que o foda É quando você não consegue enxergar Além do que a pessoa coloca na matéria Né? Porque ele não teve só essa matéria Teve outras E teve outras Mais bem explicadas Que o meu Playstation E o pessoal do meu Playstation Pelo amor de Deus É uma burrice também Meu Deus do céu Se alguém ver esse vídeo aí Meu Deus Cara Não sou nenhum Escritor Nada não Mas porra Vai fazer uma matéria Faz o bagulho detalhado Pra ler Pra qualquer leigo entender Porra Enfim Bom Minha opinião é essa Né? Eu acho que eu desenhei bem ali O que eles quiseram dizer Mais ou menos Mas falaram de maneira errada Né? Comenta embaixo no vídeo O que você acha Você acha que a Sony Vai ter mais lucro ali? Não é fazer mais dinheiro não Porra Eu estou desenhando Pra você entender Não é fazer mais dinheiro Ela não tem como fazer mais dinheiro Estou falando lucro final Depois de pagar Depois que as empresas Pegam tudo o que vendeu E cada uma Pagar seus gastos E ficar com lucro Quem vai ficar com o maior lucro No final? Na tua opinião Comenta embaixo no vídeo aí Deixa o like Compartilha Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Pai Atei Títulos